Fala rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que hoje Vocês podem ter a chance de ganhar gift card, isso mesmo Pra quem não sabe, todos os dias que tem live lá no facebook Eu dou gift card na faixa pra vocês, mano Quer ganhar, não quer perder a chance de ganhar o gift card e comprar seu cal, maximizar o cal Vai aqui na descrição, clica no link, vai pro facebook, já curte a página Pra quando eu começar a live você ser notificado, né Então é isso, não esqueça, lives no facebook todos os dias Então, bora pra lá, bora pro vídeo também Então, bora lá E aí Clashers, beleza? A Bruna Clashar é mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, já estamos aqui na conta principal, mano Porque é o seguinte, hoje a ideia é maximizar, deixar full o cal Só não vou pegar ainda a estrela, o poder estrela do cal Mas vou deixar ele aí no maximizado, ver o que que vai rolar com o cal No poder maximizado aí, deixando ele nível 9, né Que é o nível abaixo do poder estrela Vamos ver se vai dar bom e vamos lá, vamos testar ele ao vivo rapaziada Bom, vou entrar aqui então E o cal que tá aqui ó, tá nível 1 Eu deixei ele nível 1, mas já tem a quantidade de powerpoints Pra levar ele pro nível 9, né Então, vamos lá então, no estilo corta giro Vamos dar aquela upada nele Indo pro nível 9, mano Nível 9 Agora ele já tá batendo 896 por golpe Opa, voltei aqui, não sei porquê 560 dano por impacto ali, ó Meu amigo, é uma doideira Deixa eu ver também aqui o poder estrela Cal lança sua picareta mais rápida E fazendo com que ela vai e volte mais depressa Então, ele vai e volta mais rápido a picareta Então, com isso vai ajudar bastante Eu acho que aí já é mais interessante Porque eu achei realmente o Carl um pouco fraco no nível 1 Mas é nível 1, né galera Não tem como você também querer uma coisa absurda Bom, vamos testar ele aqui no nível 9 E vamos ver o que vai dar E depois a gente vê aí se a gente faz alguma doideira ou não Mas por enquanto, no nível 9 eu quero saber se ele bate mais E se é melhor Então, partiu Bora lá então jogar algumas partidas Então é isso, vamos lá então Estamos aqui no combate Bora jogar então E vamos ver a força desse novo Novo Carl, né Porque, mano Agora ele é um Carl nível 9 É um Carl nível 9 Vamos ver se melhora Tá batendo 896 Como eu mostrei pra vocês Então já melhora bastante Ele batia 600 e pouco Então já aumentou mais de 200, né Já ajuda bastante Bom, vamos lá E ó, é claro Se você estiver batendo E tiver uma parede do seu lado É muito melhor, né Então, fica de olho nisso aí também, hein Ó, tem que ficar esperto ali Já joguei ali um Um, um Uma picareta pra dar aquela ajuda Opa, demos um dano ali No nosso amigo Que meu Deus do céu Ele já ficou ligado ali, hein Ó Você tá louco, mano Que isso Que isso Deixa eu até ver se vai dar pra ficar aqui Ó, não, não, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa É, vazare Vazare porque não deu certo não Vamos ver aqui o que ele vai fazer Nosso brother tá ali subindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa Demos o dano ali Bateu uma vez Se bate duas, meu amigo É muito dano que tira, né Então Ó, ó, ó Ó Vamos lá, vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Nossa, mano É muito dano, mano É muito dano, mano É muito dano de verdade, cara É, é, é muita diferença Ele no nível 1 e no nível No nível mais forte Ele no nível 9, né Então realmente É uma doideira, mano É uma doideira Vamos ver aqui Vamos deixar ali o Carl Sofrer um pouco Vamos ver ali Ó, o Eugênio tava ali, hein O Eugênio tava ali Eu sei que ele tava lá Bom Vamos ficar ligado aqui Vamos ver o que vai dar aqui Deixa eu ver aqui Não tem nada Deixa eu ver ali Opa, opa Já saí ali do bo Bozeira Bozeira tá ali, ó E tem ali alguém na Na moita ali também Então tem que ficar ligado, né Tem que ficar ligado Ó lá, ó lá Ó lá a treta Ó lá a treta rolando Já saí ligeiro E já tentando ali De alguma forma Ó, ele vai tentar puxar Se ele puxar eu Vai dar ruim pra ele, hein Se ele me puxar Vai dar ruim pra ele Vamos dar aqui o dano Ó, ó Olha isso Olha o dano que eu dei ali nele Naquele momento, hein Meu amigo Vamos ver ali Vamos ver ali Vamos ver ali Bateu Opa, opa 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 Vamos pra cima Vamos pra cima Já matei, mano Já matei E agora é combate, né Meu amigo Agora é combate Vamos lá dar o dano ali Tentar dar o dano final Não vamos Vamos pra cima não Porque a gente ganhou, mano Olha que loucura É só ficar rondando ali Que aí Ganhamos Primeiro lugar Então Bora lá Vamos jogar mais um Eu quero ver o que vai dar, mano Partiu É isso Bora lá Então mais um combate Vamos ver se vai dar bom Rapaziada A primeira tentativa que a gente fez Foi tipo perfeita Então Vamos lá Vamos ver se foi sorte Ou se realmente Tá bom o negócio mesmo Ó Consegui pegar da forma mais top De todas ali Pra poder pegar rapidamente O meu O meu Calzão O meu calzão batendo ali Na caixa 980 ali por Por batida Agora vai bater mais de mil ali Praticamente, ó Olha o dano Olha o dano Olha o dano que dá, mano Meu Deus do céu É muito dano, né Então Bora lá Bora sim Bater aqui um pouquinho Vamos bater de leve ali Bater ali Opa, opa Fica ligeiro aqui Vamos pegar aquela Aquela ali E vamos vazar Vamos vazar E vamos ver se dá pra pegar ali Não dá não Vamos pegar Vamos pegar Vamos bater ali, ó Vamos bater ali Nossa Meu amigo Como dói, hein Como dói ali, hein Vamos bater aqui Vamos bater aqui, ó Bater ali Vamos rodar um pouquinho aqui E acabar com esse calzão Meu Deus do céu É muita diferença, mano É muita diferença Então você já sabe aí Que o negócio tá louco Vamos rodar aqui Vamos ver o que tem ali Não tem nada por enquanto Tô com 8.160 de vida Então imagina como tá aí a minha bateria Batida tá forte Batida tá forte Batida tá forte Vamos ver se já dá um dano ali de leve Ó Ó Cê tá louco Ó Cê tá louco Olha essa pan, mano Mano do céu Tamo gigante Agora a gente tá gigante Tipo gigante mesmo Vamos ver como é que tá aqui, ó Já fui ali Já rodei meu Minha picareta É É bem forte esse personagem Parece que tá bem mais forte Ele aí no nível Mais alto, né Vamos ver como é que tá aqui O que que tá acontecendo ali? Ah O amigão tá indo pra cima dele ali Nossa, mano Vai, vai pro outro Vai pro outro Vai pro outro Boa, foi Foi, ó lá Foi, ó lá Cê viu, né Que doideira, mano Vamos ver ali se a gente consegue Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi ali, escapou, escapou Ih, vai morrer ali, hein Vai morrer ali, hein Vai morrer E aí ele vai descer pra pegar alguém, ó Ele vai descer focando em alguém Então como eu tô mais longe ali, ó Provavelmente vai focar no nosso amigo ali, ó Então a gente acaba com ele agora E ganha a partida Olha que top Essa jogatina Com o cal Dois jogos no combate Duas vitórias Tranquilão Jogando demais, rapaziada Bom, se você curtiu Não esqueça Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Estamos aí rumo a 1 milhão de inscritos Faltar 49 mil mais ou menos aí Então se inscreve aí, mano E olha Não esqueça Aqui na descrição Tem o link lá pro Facebook É onde eu dou os gift cards Olha, eu já dei tudo isso aqui de gift card lá, ó Tudo isso aqui de gift card Foi lá no Facebook Então, mano Não vacila, rapaziada Não vacila, não Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui!